Boa noite, prezados telespectadores da TV Jorge Quixabeira. Estamos iniciando mais um informativo da nossa emissora, levando até vocês as notícias de Capim Grosso e da região. No ar, o JQ Notícias. E vamos nós. Primeiramente, vamos colocar para você, telespectador do Jorge Quixabeira, espalhado pelo Brasil todo, a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Chegando agora. Uma massa de ar seco predomina na maior parte do Brasil nesta sexta-feira e inibe a formação das nuvens de chuva. A maior parte do Brasil vai ter bastante sol nesta sexta-feira e não há condições para pancadas de chuva. A umidade relativa do ar fica abaixo de 20% em muitas localidades oeste da Bahia, estado do Tocantins, áreas de divisa do Triângulo Mineiro com norte e oeste de São Paulo, áreas de Mato Grosso do Sul e também de Mato Grosso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é considerado estado de alerta. Mas toda esta faixa clara do mapa vai ter um dia ensolarado com nada de chuva. No Espírito Santo ainda pode chover um pouco no período da manhã, no decorrer do dia o tempo vai ficar firme, mas muitas nuvens ainda vão se formar, intercalando com alguns períodos de sol. A boa notícia é que a chuva diminui na faixa leste da região nordeste, vai fazer sol na maior parte do dia e são previstas pancadas de chuva de forma isolada. No norte do Brasil pode chover forte, principalmente entre a tarde e a noite. A chuva também pode vir com raios. A mínima prevista para esta sexta-feira é de 16 graus em Porto Alegre, 15 graus no Rio de Janeiro e 14 graus em Brasília. Máxima de 24 graus em São Paulo, 26 em Salvador e 32 graus em Manaus. É isso aí, foi a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. E na manhã de hoje, aliás, na tarde de hoje, um homem de prenome, Vinícius, ficou ferido ao colidir a moto que pilotava com um veículo Fision. Fision, na esquina da Avenida Lomanto Júnior, o Fision, melhor dizendo, Avenida Lomanto Júnior contra... Olha lá, ali, o Arthur Jorge ali, o namorador tá ali. Ele é Fision, é Fision. Rapaz, é o que, rapaz? É Fusio, mas não é Fusio. É, tá aqui, Fision. Oh, brother, tá me corrigindo ali. É o Arthur Peba. É, exato. Então, olha só, a colisão aconteceu na esquina da Avenida Lomanto Júnior com a rua Orlando Castro. O Serviço Municipal de Tráfico e Transporte de Jacobina registrou o acidente e há informações sobre as circunstâncias da colisão. Não há informações, certo? A SAMU 192 foi acionada e levou os feridos para o Hospital Antônio Teixeira Sobrinho. Olha aí como ficou a moto e o carro, certo? O caso é o seguinte, aqui tem plateia. Aqui o JQ Notícia é um jornal que tem plateia. Tem aqui, ó, o Andrei, aquele que dorme com a Ana Beatriz Agata. Tem ali o Arthur Jorge, que segundo os colegas dele aí, lá do Desbravador, é o Pegador, certo? Tem a Milena ali, que só sabe sorrir, né? E a Michele, que tá com a cara de braba, ó, eu com medo. A Michele disse que vai malhar. Quem sabe, ninguém sabe. Certo, vamos que vamos. Um homem foi morto a tiros no Rio Vermelho, na rua do Eco, próximo à faculdade Rui Barbosa, lá em Salvador. A vítima foi atingida por aproximadamente 20 disparos de arma de fogo, segundo a Polícia Militar. A Central de Polícias, a Centel, informou que a 40ª Companhia Independente da Polícia Militar foi acionada, mas encontrou o homem sem sinais vitais. As circunstâncias do crime e a identidade da vítima são desconhecidas. Negócio lamentável, né? Agora, olha só. Vamos aos nossos anunciantes. Centermóveis. E logo após, você vai ver aí uma matéria com a Centermóveis. Centermóveis, a loja que vende mais barato na Bahia. Lojas espalhadas por toda a região. Visite uma das lojas que veja os preços imbatíveis. Essa aí é a loja Capim Grosso. Três pisos super lotados de produtos para você escolher e levar para casa. Centermóveis. Frete e montagem totalmente final. E recebe na tua casa tranquilamente o que você comprar. Mandando um abraço aí para o Jaziel. O Grande Jaziel. O Saulo. O Saulo vai falar daqui a pouco. Fica aguardando. Um abraço para o Amarildo. Grande Amarildo, gerente aí da loja Capim Grosso. Vambora! Tcha-la-la-la-la-la-la-la Tcha-la-la-la-la-la-la-la Voltei O céu aqui é mais bonito, amor La pra Xanela E retornamos E você vai ver agora A entrevista que fizemos Com alguns funcionários Da rede Center Móveis E nós falamos com a Thalita Ela que foi ganhadora De uma TV Como prêmio Pelo seu desempenho em vendas Da Center Móveis A Cleidiane Que mais uma vez Segunda vez consecutiva Que foi campeã de vendas Da loja Capim Grosso Vamos começar pela Thalita Chegando aí A Thalita está aqui sorridente Ela que ganhou essa TV Olha só que TV bonita A Thalita ganhou e ela vai dizer Como foi que ela ganhou essa TV Aqui na Center Móveis Diga aí Thalita Como foi que você ganhou essa TV Então Eu consegui vender A marca Filco e Britânia E fiquei em primeiro lugar E aí consegui ganhar a TV No mês de junho No mês de junho Na verdade eu pretendo Cada dia mais conquistar Mais vendas Mais vendas É isso então Sucesso para você Obrigada Qual o conselho que você dá para as suas colegas? Que todas lutem Porque Esse prêmio Todos nós conseguimos conquistar Ok Sucesso Essa é a Cleidiane Vencedora No mês de maio Nas vendas da Center Móveis No mês de junho Ela fez BIS Me conte É gostoso fazer BIS? Rapaz É muito bom Viu? Eu só tenho a agradecer A todos vocês Principalmente a Center Móveis E a meus clientes Bom Mais uma vez Me dá essa oportunidade De ser vendedora do mês Esse mês de novo Eu me lembro Que o mês passado Você disse Que ia fazer de tudo Para repetir E repetiu né? E repetiu E esse mês Eu vou lutar também Para fazer o tri? Com certeza Então ok Então continue assim Sucesso Porque agindo assim Ganha você Ganha a Center Móveis E ganha os clientes Muito obrigado Center Móveis Você viu aí A Thalita E a Cleidiane Mas também Batemos um papo Com o Saulo O Saulo Que é supervisor Supervisor de vendas E o Saulo também Ganhou prêmios Porque a Center Móveis É assim Além de fazer É o menor preço Da região Fazer promoções Imbatíveis Onde os produtos Saem quase A preço De fábrica A Center Móveis Também distribui Prêmios Com os seus funcionários Como incentivo De vendas Para que eles Possam Cada dia Melhorar O seu desempenho Dentro da Center Móveis Então lá na Center Móveis Todo mundo ganha É os funcionários São os clientes Todo mundo ganha E o Saulo vai falar sobre isso O Saulo queria correr Mas eu peguei ele Aqui está com o Saulo Saulo não corra não Volta aqui Saulo Saulo É esse rapaz Sorridente Alegre Ele que é supervisor De vendas E está aqui Na loja Capim Grosso Ele que também Eu soube aqui agora Que ganhou uma TV O mês passado Me explique aí Saulo O que aconteceu Para você ganhar essa TV Graças a equipe De Capim Grosso Todas as lojas Da minha regional Fui contemplado com a TV Em mês dos pais Havia novas promoções E sorteios Para todos os clientes E amigos Beleza E a Center Móveis Sempre distribuindo prêmios Aos seus funcionários Nós vimos aqui A Cleidiane Ganhou como a vendedora Do mês A Thalita Ganhou uma TV Por vender produtos De algumas marcas Me fale mais Sobre esse procedimento Da Center Móveis É um método De incentivo Aos funcionários Inclusive Nesse mês Estamos com premiação Para o subgerente Estamos ali O Rodrigo Que está concorrendo Subgerente Aqui na loja de Capim Grosso E que está na frente Vamos ver se ele vai Faturar esse brinco E para os clientes Me fale das promoções Para os clientes Em agosto está vindo A promoção Do Dia dos Pais Brinde especial Sorteio Aguarde E a promoção Do São João Ainda continua Até sexta-feira Aproveite os últimos dias Ok Deixa uma mensagem Para os clientes Center Móveis A mensagem Que estamos aqui De braços abertos Aguardando vocês E o prazo É aquele que ninguém tem Aquele que ninguém tem Entregue Montagem grátis Beleza Força E beleza Você viu aí né Pessoal da Center Móveis Olha atendimento Nota 10 Na Center Móveis Faça uma visita Garanto que você vai gostar E vai sair Com o que você Pretende Para a sua casa Você quer comprar Uma reladeira Um fogão Ou qualquer outra coisa Você vai lá Que você vai sair Com o produto Porque lá As prestações Cabem no seu bolso É É uma coisa Diferenciada A Center Móveis Você conversa Você conversa com o gerente Que ele faz Com que as parcelas Sejam ajustadas Para o valor Que você possa pagar Então Center Móveis E venha cá Se você também É cliente de Center Móveis Mas por um acaso Por esses problemas Que acontecem na vida Atrasar O pagamento Não tem problema Vá lá Na loja Center Móveis Mais perto Da sua casa E negocie Que você vai sair de lá Tudo ok Certo? Não perca tempo Center Móveis A loja Que vende Mais barato Na Bahia E atenção O prêmio da Mega Sena Acumulou Isso mesmo O concurso 1948 Não teve Ganhador E A bolada Vai ser de 45 milhões Hein Milena? Vamos jogar Milena? Para a gente ganhar Essa bufunfa A Milena já fez assim Ah Ah quero Eu quero ganhar dinheiro Aliás não é assim Que ela fala não Errei Ela fala Eu quero ganhar dinheiro Eu estou dura É assim que a Milena fala Está ali Fala aí Milena Quer ganhar dinheiro? Diz que me dá um murro É que eu falei Ganhar dinheiro Ela vai me dar um murro É brincadeira Certo? Então Você Que quer ganhar um dinheiro Ou isso Corra Vai apostar Na Mega Sena O sorteio é no próximo sábado Quem sabe Você poderá ser O mais novo Milionário brasileiro Certo? Não perca tempo E olha só O que aconteceu No esporte O Vitória ontem Tomou um sapeca De 4 a 1 E caiu Parece que foi uma moto Ver se foi um acidente Que a gente vai logo Ver o que aconteceu Se for Se for Ainda bem que está no jornal A gente vai logo aí Fazer a reportagem Não sendo a minha Se for a minha moto Eu estou morto Mas já saiu aqui A equipe já saiu A equipe já saiu O Galo é maluco Fez umas substituições Que ninguém No seu estado normal Faria Como é que deixa um time Sem nenhum volante Só foi ele Colocar o time Com os atacantes Aí tomou o segundo gol Como é que pode Estava um a um Permanecia com o mesmo time O René Santos Se mais ficou Botava O William Correa Era normal Substituição lógica Ele optou Em botar Paulinho Aí ficou Os quatro Dois zagueiros Dois laterais O resto tudo Jogador de frente Aí pronto O Vasco No contra-ataque Matou Quatro cor Agora Agora A diretoria É burra Quem não mandou O nome embora Logo o rapaz Passou a mão na cabeça E disse que ele continua Pelo amor de Deus Vai tomar o sapeca Lá em São Paulo Contra o Palmeiras Infelizmente O Vitória Está caminhando A passos largos Para a segunda divisão Olha a cara do homem É o Galo Ele não vai estar Mais para Galinha Do que para Galo Pelo amor de Deus Está matando o Vitória Esse Galo É aquele Galo nanico Não dá para nada Pede o chapéu Vai embora Galo Você está matando o Vitória Infelizmente O que houve aí Andrei Hein Fala O homem caiu da moto E por que não foi lá tirar foto Cadê o povo aí Cadê Minha reportagem está mal Toma aqui Leva lá Leva lá Dá lá Arthur Jorge Para tirar foto Diz que um Olha bem Um acidente aqui Na avenida Luiz Eduardo Magalhães Aconteceu agora A gente está fazendo jornal E nossa equipe está lá na rua Estão dizendo que aconteceu um acidente Um homem caiu de moto A pancada foi violenta Eu vi daqui Certo? Então fique atento Que no site Jorge Quixabeira Daqui a pouquinho A gente vai relatar O que aconteceu Tomara que não tenha sido Nada de grande Hein? Não teve nada Graças a Deus Só foi a queda Não se feriu Nem nada Mas a moto amassou É o Andrei Vem cá Andrei Vem cá Vem cá O Andrei Que foi lá A Milena E o Arthur ficou O que aconteceu? A moto caiu Por cima dele Quebrou o retrovisor E parece que machucou A perna dele E ele pegou a moto Montou em cima E foi embora? Não Ele ficou lá caído no chão Ainda está caído? Não O pessoal que chegou lá Primeiro do que a gente Levantou ele Levantou ele E ele já foi embora? Não Está lá sentado Que a perna dele machucou Está esperando A sambu? Está Então vai lá Diz Arthur Jorge Toma aqui Diz Arthur Jorge Para pegar Tirar uma foto da moto Tirar uma foto da moto E pegar o nome do cara Porque aí a gente vai falar tudo aqui Aqui é assim Você viu o Andrei? Repórter Mirim Está lá Chegando junto Aqui a gente chega junto também Agora olha só No próximo sábado Lá em Vaza do Poço É o dia C O C O C De cooperativismo Isso mesmo E para falar sobre o assunto É o Ademário Pires Vai contar pra gente O que vai acontecer Vamos lá Chapeira Está aqui com o Ademário Pires Da rádio Viva Voz FM 89,7 E ele vai nos falar Sobre o evento Que vai acontecer Lá em Vaza da Roça No próximo sábado É o dia C É o dia do pedal Mas me explique mais Sobre o evento aí Ademário Boa noite a todos Da TV Jorge Cixabeira O evento O dia C É um dia mundial É o dia C O dia de cooperar É o dia que foi Dedicado pra você Poder cooperar Com as pessoas Que mais necessita E em Vaza da Roça Vai acontecer O primeiro pedal solidário E o objetivo É justamente Arrecadar alimentos E cooperar Com aquelas pessoas Que mais necessitam No momento É o pedal solidário Começa no sábado Às seis horas da manhã Com o passeio De um percurso De oito quilômetros Né Jorge Ciclistas de todo o município De municípios vizinhos Que já aderiram Essa campanha A esse pedal solidário E a inscrição É um quilo de alimento Não perecível Você pode participar com a gente Do primeiro pedal solidário Em Vaza da Roça Que tenham o apoio Do Cicobi Sertão Da Rádio Viva Voz FM Do comércio local É Das instituições É Das cidades vizinhas Que resolveram Aderir A essa campanha E participar do dia C O dia de cooperar E o primeiro pedal solidário E por sinal Além do pedal solidário Vai haver Algumas ações Sociais Né Corpo de cabelo Também Atividades culturais Me fale aí Você que está por dentro Exatamente Vai ter além desse pedal Do passeio ciclístico Vale lembrar Que você não precisa Equipar sua bicicleta Você não precisa Ter uma bicicleta De mil reais De dois mil reais Qualquer bicicleta Que você tiver em casa Você pode participar Vai ser um momento De união Um momento de parceria De todos os ciclistas Como o Jorge falou Vai ter Atrações culturais Terão apresentações culturais E também ações sociais Porto de cabelo Serviço de manicure E outras atividades sociais Que serão realizadas Durante todo o dia de sábado Em Vazia da Roça Sábado que vem dia 15 E é isso aí Vai ser um sábado especial Para Vazia da Roça e região Porque não fica só em Vazia da Roça A região toda pode participar E passar um sábado atrativo Um sábado feliz e alegre Juntamente com todos No sentido de colaborar Coopere Colabore Isso é que é importante Ademar Participe do dia 6 Sábado A partir das 6 horas da manhã Lá em Vazia da Roça Participe também Do primeiro Pedal Solidário Leve um quilo de alimento Faça sua doação Eu vou Você vai Quem não for Todos nós vamos Vai perder Viremos aonde Vamos ao Pedal Solidário Se você não Beleza Você viu aí O Ademar falou Sobre esse evento Legal Que vai acontecer Lá em Vazia da Roça E a Milena acabou de chegar Milena Me conta aqui Sobre o acidente Chega aqui por favor A Milena Chegou aqui agora Vem aqui Milena Faz favor Vem aqui Dá um foto Você viu Vem então Fala aí Fala aqui Não dá pra ninguém ouvir Daí onde você tá falando Não Ó diabo Vem cá Ela botou um bico Parecendo aqueles bicos De urubu Rapaz Conta aí O que foi que houve O cara caiu da moto Ele bateu em que Bateu num carro Que estava estacionado E isso foi aonde Em frente aqui Do nosso estúdio Isso E o cara se feriu Na perna E quebrou o que Do carro Quebrou o farol E o dono do carro Daí A dona do carro Tá conversando com ele Certo Mas nada de grave Aconteceu E por que você não Vem aqui falar De abafeia Parece mais um Tarman do ar da Angola É Com essa de Milena Milena me estressou já Já me estressou Essa gaivota doida Certo E ela tá ali Não fala assim Não Ela é bonitinha Ela é dez Milena Bula com Milena Buliu com Milena Tá bulindo comigo Então deixa a Milena Comigo Certo Milena é gente boa Gosto muito dela Ela mora no meu coração Ela sabe E não paga aluguel Certo Olha só Por hoje Fim de papo Amanhã se Deus Assim nos permitir Estaremos de volta Com mais um informativo Aqui Da TV Jorge Queixabeira O jornal JQ Notícias Tenham todos Uma Boa noite E não mais A Demã Tchau 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 Tchau